Alguns personagens fictícios já fizeram suas malas e vieram para o Brasil. E você sabia que dentre eles está o Batman? O Homem-Morcego já veio resolver treta em Terra Tupiniquim. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa HQ. Repleta de estereótipos, um pouco caricata, mas muito interessante. Olá, você pelo mundo afora! Aqui é Larissa, e como vocês já sabem, eu gosto de trazer aqui no canal pontos turísticos que misturam realidade com fantasia. Inclusive tem uma playlist aqui que mostra animes, filmes e séries na vida real. Esse pra mim é o tipo mais interessante de turismo. Mas hoje, aqui nesse vídeo, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar de uma história fictícia que levou pra dentro dela um ponto turístico da vida real. O viajante da vez é o Batman e o local é o Rio de Janeiro. Então já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, que eu vou falar tudo sobre essa conexão Gotham-Rio. Vou destrinchar pra vocês essa HQ agora. Essa revista se chama Batman no Brasil. Foi lançada por aqui em 1993 e pertence ao arco O Idiota, que é dividido em quatro partes. Logo aqui na capa, a gente já vê o Batman espreitando sob o Cristo Redentor. E dá pra ver que o Cristo Redentor aqui é uma foto, né? Não sei se eles ficaram com medo de errar no desenho do Cristo, ou se rolou aqui uma preguiça de desenhar. Nessa história, o Batman vem ao Brasil atrás da vilã Dama de Copas, que acabou fugindo de Gotham e vindo se esconder por aqui. E aí já começam os estereótipos. Logo de cara, assim que o Batman chega no Rio de Janeiro, ele fala que a cidade é ótima pra desaparecer. Quem é ele pra falar alguma coisa? Gotham nem fica de dia e os índices de impunibilidade e criminalidade das duas cidades devem estar bem equivalentes. Então não me venha com esse julgamento. Mas aí, ele continua criticando. Ele diz que a cidade nunca dorme. É como Gotham, só que mais quente. Bom, eu não sou a melhor detetive do mundo como ele é, mas se eu tivesse que analisar, eu diria que ele tá morrendo de calor porque ele tá totalmente coberto por uma armadura de borracha. É, ok, assim. O Rio de Janeiro é realmente quente, talvez não tenha muito como retrucar. A sensação térmica aqui no Rio passou dos 50 graus. Mas se ele estivesse ali combatendo o crime de biquíni, talvez as coisas seriam um pouco melhores pra ele. Eu falei, biquíni? E agora? E aí, logo na sequência, a revista retrata uma favela com a presença de traficantes, pedintes e boêmios. A caricatura completa do Rio de Janeiro. Nesse cenário, ele acaba se encontrando com o idiota, que é o verdadeiro vilão dessa HQ. E sim, esse é o nome de vilão dele, o Idiota. O Idiota tem o poder de levar suas vítimas a um estágio de alucinação que acaba se tornando ali uma realidade paralela. Essa realidade ele domina totalmente e ele acaba chamando ali de Zona Idiota. É um nome melhor que o outro, né? Ele acaba no primeiro momento trazendo o Batman pra dentro dessa Zona Idiota e ataca o Homem-Morcego se transformando num carco alegórico e gritando, chegou o carnaval! Mais um clássico brasileiro, né? Que viagem é essa, véi? Em um dado momento, o idiota foge pra uma floresta e o Batman vai atrás dele. Acontece que essa floresta, pela história, deveria ficar no Rio de Janeiro. Mas o que eles acabam retratando ali é a floresta amazônica. No final da revistinha, eles se enrolam ali e acabam falando que era a Amazônia mesmo. Não tô entendendo nada! Ou seja, quem escreveu a história achava que o Rio de Janeiro ficava dentro ou pelo menos perto da floresta amazônica. E isso não faz nenhum sentido. Pra piorar, quando eles retratam ali o Batman explorando essa floresta, eles colocam um templo, um templo meio no estilo maia, asteca ali no meio, no meio de uma floresta brasileira. Será que não dava pra colocar um brasileiro trabalhando nesse projeto? Essa, inclusive, é a minha maior frustração com essas histórias que trazem algum personagem fictício aqui pro Brasil. Nosso país sempre é retratado de uma forma errada. E eu não tô falando aqui de falar bem do nosso país, mas simplesmente que fale como ele é de verdade. Outro ponto curioso. Em um dos confrontos, o Batman acaba explorando a fobia que o idiota tem de... pássaros. Isso mesmo. Ele acaba ali sendo ajudado por um monte de pássaros que atacam o vilão e eu espero realmente que isso seja uma alusão ao Robin. Porque se não for, eu vou começar a me perguntar o que que uma pessoa que tem fobia de pássaros vai fazer se escondendo no meio de uma floresta tropical. Não faz nenhum sentido. Se esse foi o intuito, foi só pra colocar mais um estereótipo brasileiro dentro da HQ. Deixando de lado essas cenas extremamente caricatas, é bom ter ali um pedacinho do Brasil imortalizado em uma das histórias do Homem-Morcego. Não deixa de ser uma história ali bem divertida, com uma leitura gostosa de fazer. Importante falar que o Batman não foi o único super-herói a visitar o Brasil. O Wolverine já veio pra cá duas vezes. Uma pro Nordeste e a outra também pro Rio de Janeiro. Sem falar nas aventuras de Kona em Porto Alegre e do Aquaman na Amazônia. Aliás, a Amazônia é um prato cheio, sempre que a Marvel e a DC resolvem fazer alguma história aqui no Brasil. Mas esses são assuntos pra outro vídeo. Tem algum deles que você gostaria de saber mais? Me conta aí nos comentários. Aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro em primeira mão sempre que eu lançar um vídeo desse tipo. E se você quiser ver um pouquinho mais desse conteúdo que mistura ficção e realidade, dá uma olhada nesses vídeos que estão passando aqui na tela. Muito obrigada pela sua atenção e vem comigo por esse mundo afora.